Então meu amigo, eu sou o Gabriel, vendedor da Chevrolet aqui em Goiás e posso, eu tô em Goiânia né, especificamente E eu posso vender pra qualquer lugar do Brasil, viu? Se alguém estiver procurando um carro desse, pode me chamar aí Meu telefone aí, em certeza, ele tá na descrição do canal E nem sempre, mas tem alguns vídeos que eu coloco lá, eu acabo esquecendo às vezes Porque o canal não é nada pretencioso, não é bem informal mesmo E eu que cuido de tudo e eu nem sempre lembro de colocar o telefone Mas lá na descrição do canal, certeza que tem meu número, tá? Se tiver alguém procurando um carro desse Então vamos lá, esse aqui é o Onix MT, no catálogo vem R7A, é o código dele Uns chamam ele de LS, mas ele não tem uma sigla específica, ele é só Onix E a versão de entrada né, a versão mais barata hoje E eu vou mostrar aqui o perfil do carro pra vocês por fora, esse é o Branco Summit E depois, pra quem tá querendo só ver o visual do carro, já vê no comecinho Quem quiser saber todos os detalhes, continue aí que logo depois eu vou tá passando aí bastante informação Ele é Branco Summit, chama né, Onix R7A É o Onix de entrada que tem o preço mais acessível hoje Certo? Pra quem já viu o visual, queria só matar as lombrigas aí e tá liberado Pra quem quer saber os detalhes, vamos continuando Ele vem com essa chave canivete, tem um cimblin Chevrolet aqui ó Aqui você destrava, aqui trava Aqui você abre e fecha a chave dele né Olha lá, aqui você destravou Aqui travou o carro Certo? Na frente dele Ele vem com esse farol de lâmpada comum Acho que é H4, se eu não me engano O código dessa lâmpada Aqui na frente ó Ele já vem com a grade cromada em volta aqui em cima Gravatinha dourada também Certo? Quem quiser colocar o farol de neblina tá fácil Que é só tirar essa capa preta e encaixar do farol de neblina Na lateral direita aqui ó Ele vem com roda 14 E a medida do pneu dele Vamos achar aqui Ele tá com esse Firestone Mas não é garantido que todos vai vir esse mesmo pneu não Isso aí pode variar Tá aqui ó 1,8,5,70,14 A medida do pneu Roda de ferro 14 com calota Ele vem com a capa do retrovisor preta E as maçanetas pretas também Certo? E o repetidor de seta aqui no paralama dele Aqui atrás Ele já vem com a lanterna traseira Máscara negra né Que ela é mais escurecidinha assim Deixa o carro mais bonito E pros lanterneiros aí Que estiverem fazendo a lanternagem do carro desse Ele não tem nada informando Somente ônibus aqui Tá vendo? Do lado esquerdo embaixo E a gravatinha dourada em cima aqui ó E uma parte aqui debaixo do para-choque traseiro dele É preto Ele tem o desembaçador traseiro Limpador do vidro traseiro Aqui é o esguicho de água Pra limpeza do vidro né E aqui o brake light E aqui é onde a gente coloca a anteninha dele Na hora da entrega Que ele já vem com a antena externa Porque esse carro já tem som de fábrica Entendeu? Pra você abrir aqui a tampa de combustível dela Você vai vir aqui na frente No banco do motorista Vamos destravar o carro Do lado esquerdo tem essa alavancazinha Você puxa ela Com o desenho da tampa de combustível Tá vendo? Do lado esquerdo do banco do motorista Aí a gente vem aqui Tá aberta a portinha aqui do Abastecimento do carro É só girar Você já abre ela aqui Certo? Alguma dúvida aí? Vamos seguindo O passageiro Passageiro aqui dos bancos de trás Aqui você tem a trava de segurança Aqui você tem a trava de segurança pra criança Aqui você trava e destrava aqui Aqui a abertura do vidro traseiro Porque mesmo sem ser na versão de entrada Ele já tem vidro elétrico nas quatro portas E ele tem aqui também essa borracha de proteção Que vai na porta toda do carro Tá vendo? A proteção dele Nas quatro portas também Ele vem com esse banco Um desenho diferente dos LTs Que é um cinza Um cinza clarinho aqui Um cinza bem escuro aqui Ele tem a cor de cabeça do meio E o cinto de segurança no meio também Para o passageiro Do banco de trás Certo? Aqui na frente para o motorista Aqui temos o comando dos quatro vidros aqui Que o vidro é elétrico E aqui nessa cor cinza É a maçaneta Para você abrir a porta Pelo lado de dentro Dentro do carro Esse aqui O ajuste do retrovisor é manual Por aqui Olha lá A gente movimenta ele aqui Certo? E ele já vem com a direção elétrica Você tem que apertar a embreagem Para ligar esse carro Apertou a embreagem Demos aqui a partida Aí ele já vem com a direção elétrica Fácil aqui de manusear Ele tem o controlador de velocidade aqui Limitador de velocidade, desculpa E aqui os comandos de som No volante dele Certo? E ele já vem com o computador de bordo também Que a gente manipula ele por aqui Aperta o menu A gente muda lá E aqui ele vai dar As informações do carro por aqui Olha lá Mudando também Esse aqui está com o combustível bem baixo Mas aqui ele marcaria Está LOL, né? É que ele marcaria A quantidade de combustível que ainda roda Quantos quilômetros ainda roda Com a quantidade de combustível que tem aqui, né? Aqui, ó Ele já Ele vem com esse som Aqui na série do painel Esse som já é bluetooth Então mesmo ele sendo de entrada Ele também tem um som equipado nele Aqui ele tem a série de ar-condicionado E mais embaixo aqui Você tem a manopla do ar-condicionado E aqui você trava E destrava o carro Aqui liga o psicoalerto, né? E aqui o controle de tração e estabilidade Você pode desligar ele por aqui E aqui você manipula o sistema de ar-condicionado Aqui se você girar o ar quente Ar frio Aqui a velocidade E aqui a região que você quer que ele Ponha mais força aí Do sistema do ar-condicionado E ele vem com essas duas Entradas USB Para carregamento celular Ela não é para transferência de dados Então quando você for ouvir música Nesse som Tem que ser pelo bluetooth Ou rádio Mas pelo bluetooth do seu celular Você conecta aqui E vai tocar som A música que você quiser E ele já vem aqui Com o câmbio manual de seis marchas Também Mesmo ele na versão De entrada Já é o câmbio de seis marchas Tem aqui os porta-copos Porta-moedas Um porta-treca aqui atrás Freio de mão dele Comum, né? Você só aperta a alavanca Que puxa por aqui E o tecido do banco É cinza claro Misturado com o cinza escuro Entendeu? E aqui, ó Ele é todo preto Nas No acabamento É o preto black piano Tudo pretinho E ele tem os seis airbags Também Tem airbag de cortina Então por mais que ele seja O de entrada Ele já vem, ó Direção elétrica Som original de fábrica O câmbio De seis marchas Controle de tração Estabilidade Que deixa ele muito mais seguro E os seis airbags E mais controle de som no volante Então assim Ele é de entrada Mas de básico Não tem nada Ele é muito completo Muito completo Mesmo sendo o mais barato Então é muito bom negócio Um carro desse Sem dúvida nenhuma Vamos partir lá Para o motor dele Vou mostrar um pouquinho Do motor para vocês Para abrir A tampa O capu lá Ó Do lado aqui, ó Tá vendo? O volante Do lado esquerdo Embaixo Você puxa a alavanca Liberou o capu Do motor Vamos lá Então é isso Aqui no meio Você tem essa alavanca Você só joga ela para a direita Que já libera o capu Tá vendo? E a vareta Para você segurar A tampa do motor Você tem essa borracha De proteção aqui Para no caso do motor Estar quente Você não queimar seu dedo Aqui Certo? Ele vem com esse motor De três cilindros Com 81 cavalos E meio de potência Ele não tem mais Aquele tanquinho Você tem que pôr combustível Para facilitar na partida Então é um motor Muito moderno E muito potente Esse carro anda muito Inclusive eu tenho um carro Com motor exatamente Igual a esse Eu também tenho um ônix Desse Motor aspirado E ele faz Dentro da cidade 9.9 no etanol E 13.9 na gasolina E na estrada 11.7 no etanol E 16.7 na gasolina Certo? Então esse é o ônix R7A O de entrada O que tem o preço Mais barato hoje No catálogo É essa versão Certo? Se você estiver procurando Um desse Fala comigo Meu nome é Gabriel Sou vendedor da Chevrolet E eu fico em Goiânia Mas eu posso vender Para qualquer lugar do Brasil Beleza? Muito obrigado Para quem assistiu até o final Espero que esse vídeo Tenha ajudado A você tirar suas dúvidas Sobre esse carro Obrigado